Uma torre de resfriamento empacotada, operando em contracorrente, é utilizada para resfriar a água de 43,3 graus Celsius até 29,4 graus Celsius. O fluxo de gás é de 1,356 kg de ar seco por metro quadrado segundo e o fluxo de água é igual a 1,356 kg de água por metro quadrado segundo. O ar entra na torre a 29,4 graus Celsius e com temperatura de bubo úmido de 23,9 graus Celsius. O coeficiente de transferência de massa local no gás, K minúsculo GA, tem valor estimado de 1,207 vezes 10⁻⁷ quilomol por segundo metro cúbico Pascal e a relação HLA sobre KGA vezes a massa molado A vezes a pressão é 4,187 vezes 10⁴ Joule por quilograma graus Celsius. Calcule a altura do recheio sabendo que a torre opera uma pressão de 101,3 kilopascal. Bom, aqui temos os dados do problema. Definiremos como referência que a base da torre é o ponto 1 e o topo é o ponto 2. Para resolver esse problema, é fundamental entender o que ocorre dentro da torre. A água está entrando a 43,3 graus Celsius pelo topo da torre, há um fluxo de massa de 1,356 kg por segundo metro quadrado e vai sair resfriada pela base da torre com 29,4 graus Celsius. Também pela base, o ar usado no resfriamento da água entra com um fluxo de massa numericamente igual da água, porém é a massa de ar. Esse ar entra com uma temperatura de bubo seco de 29,4 graus Celsius e temperatura de bubo húmedo de 23,9 graus Celsius. São dados o coeficiente volumétrico de transferência de massa no gás, K minúsculo GA, a relação entre o coeficiente volumétrico de transferência de calor no líquido, Hzinho LA, e o produto de KGA com a massa molar do ar e a pressão do sistema. Essa relação é muito importante para a resolução do problema, mas adiante vai ficar mais fácil entender o porquê, mas por enquanto vamos apenas guardar esse valor. O problema não menciona no enunciado, mas podemos considerar que o fluxo de água seja constante. Essa consideração é bem razoável, já que, em geral, o percentual de perda de água por evaporação varia entre 1% e 2% da massa de água que entra na torre. Então, consideraremos que L₂ é igual a L₁, portanto, podemos dizer que teremos apenas uma corrente L entrando e saindo da torre. Para o caso do gás, nem precisamos repetir a consideração, porque g é o fluxo de ar seco, ou seja, de ar sem umidade. E o fluxo de ar seco sempre será constante em toda a torre. O que varia é a umidade presente nessa corrente de ar. Portanto, também podemos considerar uma única corrente g. Também vamos usar um valor médio para o calor específico da água. A massa molar do ar é um valor amplamente conhecido, aproximadamente 29 kg por quilomol. Para estimar a altura da torre, no caso do problema, a altura do recheio da torre, precisamos das temperaturas de entrada e de saída da água, já foram dadas no problema, e vamos precisar das entalpias de entrada e de saída do ar, HY₁, HY₂, essas nós precisaremos determinar. Na análise em torres de resfriamento, um dos pontos-chave da questão é estabelecer a linha de operação do processo. A linha de operação é traçada a partir de dois pontos nas extremidades da torre, ou do recheio da torre, e é função da entalpia do gás e da temperatura do líquido. Na base, conhecemos a temperatura de saída da água, TL₁, mas não conhecemos a entalpia de entrada do gás, HY₁. No topo, também conhecemos a temperatura da água, mas não temos a entalpia do gás na saída. As entalpias do gás dependem da quantidade de umidade presente em cada corrente, porém as umidades não foram fornecidas no problema. No entanto, o problema fornece a temperatura de bulbo úmido de entrada do ar. Então, precisamos determinar a umidade absoluta do gás na entrada da torre para poder quantificar a entalpia dessa corrente. A forma como se determina a umidade absoluta é uma questão pessoal. Pode ser pela carta psicométrica, pode ser utilizando softwares, como por exemplo o CAT3, ou de forma analítica. Da mesma forma que a entalpia também poderia ser determinada por um desses três métodos. Há, porém, para efeito didático, vou determinar a umidade absoluta através da carta psicométrica e usar o valor obtido na carta para calcular a entalpia de forma analítica. Aqui é a equação válida para a temperatura de referência de 0 graus Celsius. Fazendo dessa forma, já praticamos o uso da carta e a aplicação da equação da entalpia. Para uma temperatura de bulbo seco de 29,4 graus Celsius e uma temperatura de bulbo úmido de 23,9 graus Celsius, podemos fazer a leitura na carta para obter a umidade absoluta do ar na entrada da torre. Aqui, um valor de aproximadamente 0,0165 kg de água por kg de ar seco. Com isso, a entalpia do ar na entrada será de 71.732 Joules por kg de ar seco. A entalpia do ar na saída da torre pode ser determinada através de um balanço de energia no equipamento. Nessa equação, HY2 é a única variável desconhecida. TL1, TL2 e CP do líquido, além dos fluxos de líquido e de gás, foram dados no problema. HY1 já determinamos. Substituindo os valores, encontramos uma entalpia de 129.931,3 Joules por kg de ar seco. Agora, os pontos de operação da torre estão definidos e, com eles, podemos obter a equação da linha de operação. Essa equação pode ser obtida pela equação da reta, considerando as variáveis do problema. A equação da reta é dada por y menos y₀ igual a m vezes x menos x₀, sendo y₀ um valor qualquer correspondente a x₀. Para o nosso problema, o eixo y é representado pela entalpia, HY, e o eixo x pela temperatura do líquido, TL. Portanto, a equação da reta será HY menos HY1, ou HY2, igual ao coeficiente angular m, que é obtido pela tangente da reta, ΔHY por ΔTL, vezes TL menos TL1, ou, no caso de usarmos HY2, TL2. O coeficiente angular também pode ser determinado por LCP do líquido dividido por g, que é a inclinação obtida da equação do balanço de energia. Substituindo os valores, encontramos a equação da linha de operação da torre. Essa equação indica a entalpia do ar para diferentes temperaturas da água ao longo da torre. Agora, podemos usar os dados de equilíbrio líquido-vapor para obter uma equação que represente a linha de equilíbrio. Esses dados estão disponíveis na literatura. Eu usei o livro do Jean Coppess para conseguir montar essa tabela. Observe que os dados de equilíbrio foram fornecidos de 15,6 graus Celsius até 60 graus Celsius, mas a água é resfriada de 43,3 até 29,4 graus Celsius. Então, se excluirmos o primeiro ponto e o último ponto, iremos obter um melhor ajuste aos dados. Ajustando os dados a uma função polinomial de segunda ordem, obtemos uma equação com um coeficiente de correlação muito próximo de 1, indicando um excelente ajuste. E no mesmo gráfico, podemos traçar a linha de operação com base nos pontos que já definimos. Nessas equações, y é a entalpia HY em Joule por quilograma de ar seco e x é a temperatura do líquido em graus Celsius. A partir daqui, vamos fazer a abordagem para determinar a altura da torre. Arapalhando paraaimeruthercialismo Arapalhando Gesetzes Arapalhando Japonês Arapalhandofeito Perúcimos Arapalhando